Música Já manda um salve com o Antônio Tati aí da Angola Vai lá, ele é fã seu aí, manda aí Manda um salve aí, Antônio o que? Tati O Antônio Tati mandou um salve aí Falou que está torcendo para o Bolívia ganhar um desafio em Bolívia Valeu Olha lá, hein Um salve lá direto da Angola, na África, rapaz Olha como que pode Aí sim, hein Está famoso, hein Como é que é lidar com a fama? Muito bom Salve, rapaziada O Beto Carvalho aqui, já vai deixando o like aí Já desce o dedo nesse like aí Se você não é inscrito, se você chegou aqui agora Desce o dedo aí também no inscrever-se Para quê? Para você receber notificações de novos vídeos E como eu disse, nós estamos com uma porcentagem ali de 46% Na ativação do sininho de todas as notificações do canal Então vamos subir isso aí para 47, 48, 50, 60 Ajuda aí, hein Vamos lá para mais um desafio Aproveitando essa onda de salves aí Vou mandar um salve lá para o Marcos Gabriel Ele é de Cláudio, né Uma cidade chamada Cláudio, lá em Minas Gerais E também o Felipe Tavares Que mora aqui em Limeira, lá no Gustavo Piscinini Salve para vocês aí, rapaziada Ó, pessoal, eu estou enchendo o saco desse cara aqui Porque ontem ele estava nesse campinho aqui Esse campinho mesmo Jogando com a molecada de 11, 12 anos, rapaz Ah, não, ele está falando aqui que tinha pai de família Era um cara só que estava jogando aqui Como que você se defende disso? Você tem que pegar os caras do seu ano, 2002, vai lá Se é assim, se é assim, os caras também Não, mas os caras do canal não tem nada a ver Os caras do canal é outra coisa Quando você for jogar em algum lugar Tem que ser com os caras do seu ano, 2002 Ah, não, o que eu estou comando aí, 2002 Negão, o negão do meio de alto Ah, é? Ah, mas aí, então, é É só estrutura física, não é o ano Ah, não, eu não conheço ele Ele tem 18, 19 anos Não, dá um conselho desse cara, né, Kenan O que você acha que ele tem que fazer? É isso mesmo O cara tem que jogar a categoria dele Ou a categoria acima, né Não pode jogar a categoria baixa Exatamente, não é verdade Categoria 16, 17 anos É baixa, né É baixa Quantos anos você tem? Você tem 18 Então, tem que jogar sub-20 Um ano diferente Um ano diferente Falei pra ele já, vamos ver A idade não foi isso Tá resmungando, olha isso Só com a monocada mesmo, cara Não, ele vai jogar com os caras grandes e não aguenta Ô, louco Não aguenta Ele não pode falar nada Que não ganhou nenhuma individual Não, mas eu tô falando Ih, mas toda vez ele bate essa tecla É melhor você ganhar hoje, hein Porque senão ele vai encher seu saco eternamente Hoje ele vai perder na primeira rodada E vai chorar de não ser caro Não, ele acabou de falar que ele era o primeiro Eu vou ser o primeiro Eu levo a responsabilidade nas costas Olha, briga pra ser o primeiro Nunca vi isso Eu levo a responsabilidade nas costas Geralmente tem briga pra ser o último Agora briga pra ser o primeiro Olha lá, briga pra ser o primeiro Ó, pessoal Hoje é feriado de 7 de setembro Independência do Brasil Vamos ver se eles são bons só de futebol Não, 7 de setembro é claro que é Por causa da data de hoje Mas tem um nome Não, 7 de setembro Mas qual é o nome do feriado? Ah, agora você não lembra Ixi, é ruim de história É bom de bola, mas é ruim de história Ele chamou de Beethoven Que história é essa? É o seu novo apelido? Não, novo apelido Não, não é o meu apelido Bom, suave? É você? Tá preparado? Tô, né? Olha, vai ganhar o desafio? Ah, tem que ganhar, né? Ó, aí sim, é assim que se fala, hein? Tá ligado? Gol infinito, né? Você já joga aqui faz tempo Nesse campinho aqui Então você já tá mais acostumada, não? Moça! É, é! Ó o Dog aqui pra assistir a gente Aqui, pessoal Temos torcida aqui, ó E aí, Dog? Beleza, Dog? A cara dele! E você falou que você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê com a rede aí? Eu falei que eu vou Vou arrancar esse gol aí na base do chute Você falou que vai furar a rede, pessoal? Ah, é Já vai ter que gastar dinheiro Pra repor a rede do molecada aqui O que foi? Você mesmo já falou isso Que sou o mais comédia Você mesmo já falou Eu sou o mais comédia no canal Porque eu sou o mais resenha Mais resenha, entendi Mas é legal ser assim, pô Eu também sou Não, mas o cara vem falando Nossa, eu sou o mais comédia Não, mas eu sou o mais comédia Mas eu sou o mais tonto Não, comédia tem a ver com o Tom O mais tonto é o calo, né? Alô Vai lá, como é que é o negócio lá? Você fala inglês não E-E-Sports It's a game Vai, vai, vai It's a game Não, mas fala E-E-Sports Vai, vai Vai, mano Repete, não é difícil Não, não, não Repete aí E-E-Sports It's a game E-E-Sports Rapaziada, vamos ganhar hoje Oh, ia de novo, né? Esse cara aqui, o Candy O pessoal, ele fica derrindo caninha em mim Só na hora que eu tô desprevenido Só assim, só Porque na hora que eu vamos ver Será que consegue? Olá, rapaziada Vocês têm que querer, sabe o quê? O Beto pode fazer um desafio, Conor Ah, o povo pede mesmo Só que Eu era goleiro Eu era goleiro Só que eu tô enferrejado O Beto Cabrito Tem que fazer isso Beto Cabrito É, eu falo, né, pessoal Eu era goleiro Mas eu tô enferrejado, né? Aquele dia eu tava na areia lá Tava tudo tranquilo Vamos fazer um desafio na areia Talvez ele dá as capas, né? Calma, não, pode ser Eu topo Um dia nós vai lá pra Guarujá Copacabana Nossa, mas a Copacabana é lá, né? Lá no Rio de Janeiro o cara quer ir É lá do C Não, mas de boa Vocês querem ir pra Parísmo? Bora, bora Eu topo Vamos lá, vamos fazer um desafio então Eu como goleiro Beleza, beleza Aí vocês falam o desafio que vocês querem É, coloca aí Desafio para goleiros Vai lá Salve, rapaziada Do Fute Espetacular Estamos aqui pra mais um desafio E hoje o desafio é o desafio do quê? Do gol infinito Já já a gente vai explicar Como é que funciona aqui E hoje o convidado aqui é o Gerard Dá um salve lá, Gerard Salve, rapaziada Eu fico zoando ele aqui Que Gerard Parece, sei lá Um golpe de Karatê, né? Gerard 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 Olha aqui Esse vai virar meme, hein? Pessoal, então Hoje o desafio vai ser top Como eu falei Gol É... Gol infinito Eu tava quase esquecendo aqui E você? Tá preparado? Eu tô Você é o primeiro Levar a responsabilidade Do nosso copo Foi ele que deu a sugestão Desse desafio aqui A gente procurou um desafio ontem Até domingo Até quase nove horas da noite Procurando desafio Mas a gente arrumou um desafio pra vocês Estamos aqui hoje No feriadão Pra gravar esse vídeo Aqui, tá claro Pra atender toda aquela demanda Lá que nós estamos acostumados Kennedy O Europa E o Cauã Como vocês conhecem Se você não conhece Eles são do canal Então já deixa o like aí Como eu disse Já se inscreve no canal E bora lá Chama a vinheta, Kennedy Roda a vinheta Roda a vinheta Roda a vinheta Bom pessoal Vamos pra demonstração Então Mostrar pra vocês Como é que é o gol infinito Então o Europa Ele vai chutar Depois logo em seguida Vem outro jogador E chuta E se a bola Ficar dentro do gol Quem chutou Vai ser eliminado Ou seja A bola tem que voltar Pro próximo jogador Vai lá Europa Já seria eliminado Já seria eliminado Bom Vocês entenderam Como é que vai ser Então a bola tem que voltar Então pro próximo jogador Chutar pro gol Se ele Se a bola ficar dentro do gol Ou se ele chutar pra fora Ele é eliminado Tá bom A primeira rodada Vai ser com a perna direita A perna boa no caso E depois a gente vai pra Perna ruim Tá bom Bora Tá colocando a culpa Colocando a culpa na rede Bate na rede Não volta Eliminado dessa rodada Então Quem que tá zoando Quem que tá zoando Quem que tá zoando Já errar aí Olha lá O Júlio Quem tá zoando aí Já errado Tá zoando aí Aqui é Não sai daqui do campo E ainda perde Pros moleque Nunca jogou aqui Já foi eliminado Tá colocando a culpa na rede Lá Falando que a rede Tá amaldiçoada Nada A culpa tá no pé dele Mais um mais um participante Mais um participante aqui Ele pega a bola Ele pega a bola Eita Tá eliminado O que aconteceu aí Não tá eliminado Não nessa rodada Você não foi classificado Não eliminado Você não foi classificado Mano Pera Parei de gravar Parei de gravar aqui Mas ele tá desclassificado Por quê? Porque ele chutou com a esquerda Eu falei Avisei Olha a cara dele Se eu tô com a esquerda Por que será que sempre que vai falar com ele Não vai pra trás É ele vai pra trás Não, mas você quer ficar me filmando Não quer ficar me filmando Ele tá sem graça demais Gente Olha isso Você foi o primeiro a eliminar Então cala a boca Bom pessoal Vocês viram que O primeiro a rodada Então foi o Europa Quem classificou Agora vai com a perna esquerda E depois eu vou contando mais coisas Ao decorrer do vídeo Bora Não, não vai ver não Que não vai sair Opa Tô vivo Não, não, mas eu ganhei um ponto Eu ganhei um ponto Ó, você que deu a sugestão Desse desafio, hein Se você perder vai ficar feio, hein Tá bom, então, vamos ver Ó, pessoal, hoje a pressão tá maior Porque, ó, tem torcida aqui, ó Dá um salve aí, pessoal Dá um salve aí, ó, a gente tem torcida Aí o cara tá pressionado aqui, né Coloca a força nessa perna aí, rapaz Tá rebostado Aí, ó Tá maluco, mano Eu me deslato Eu me deslato Nada Que bola é essa, filho Opa O que que cê tá dormindo? Vai Eu esqueci, mano Pensei que tinha recomeçado tudo O ideal não era a sequência, né Perdi, mãe Faço meu bem Agora vamos pra terceira rodada Agora com o pé livre, tá Pode bater tanto pra direita Quanto pra esquerda E vamos ver, então Tem o Kennedy ganhou uma O Europa ganhou outra Então se no terceiro rodado agora Outro deles Sem ser eles ganharem Então vai ter outra rodada Pra definir quem é que vai na final Beleza? Bora Tinha que ser você mesmo Que é que você é a direita Você falou que ele é treinado nesse Se fosse direita, mano Ou se esquerda Você sabe que já era Não tem mais chance pra você, né Já tá eliminado mesmo, né Vai fazer o que, né Faz parte da vida, né É a vida A direita era ali Ó, não tem direita O louco, tá falando que é normal Ju, venha você Ó, louco Venha você, Ju Porque você não arrumou nada Aquele dia Não tem chance de ser campeão Não, mãe Mas eu ganhei uma também Você ganhou? Mas agora tem eles dois, né Campeão Campeão Não, você vai na final Vai na final com o Kennedy Campeão, você tá Você vai na final agora, filho É lógico Mas então a final é eu e ele Porque só eu e ele É, mas é isso que eu tô falando Bom, como vocês viram Então ficou o Kennedy e a Europa Fora a final Então quem ali Não deixar a bola Dentro do gol Ou não chutar pra fora Vai ser o campeão Obviamente Então bora lá Vamos ver qual o resultado vai dar aí Não acredito, mano Você não ia sair pra torcida? Aconteceu Ele falou que ia ganhar O desafio porque ele tava acostumado Já aconteceu isso aí Mas de novo, Kennedy Saga voltou Saga voltou Três seguidas Esse cara ganhou Três? Não, lá não foi quatro É sim No final três Acho que foi três Quarta Você quer a terceira E aí? Não, não é nada Quarta, cinco Tá muito bom E aí, Gerardo Você que é o convidado Fiquei em segunda ali Fontes me dizem que você fica aqui o dia e noite jogando esse gol infinito aí Não, é quinta e sexta Dia e noite não, quinta e sexta Daí, ó Ali eu esqueci que tinha só eu e o Kennedy Senão eu ia ganhar desse Tem que ficar atento, né? Ô louco, desci O que ele ia falar, hein? Daí, ali, ali é a direita Não tem o direito Mas deu cruzado, não voltou Mas valeu, hein? Valeu aí Por participar do desafio E é isso aí Bom, rapaziada Esse aqui ficou vice de novo Parecendo o Vasco, né? Ah, não Isso daí é injustiça, mano Porque eu fui lá, parça Ô, eu tinha lá três Eu ganhei dois O cara ganhou um só Eu ganhei dois também Aonde você ganhou dois, filho? Eu ganhei uma Que você foi eliminado à esquerda E agora? É, duas, na verdade Como um empate, então? Não, aí era uma final Mas isso aí foi isso Valeu, Gerardo Por participar do desafio aí Apesar da eliminação Mas tá bom Azar ali, né? Azar nas duas Ah Azar Azar Você tem que ficar mais atento Aquela hora você ficou desatento mesmo, hein? Não, achei que tinha recomeçado, né? Calma Valeu Valeu Na próxima você ganha Ó, pro cara lá da Angola, lá, pô Você tem que ganhar por ele, lá É mesmo, hein, verdade Beleza? É, pra você ir pra Angola Eu não tô bem, não Tô triste, mano Só que não faz O rapaz Eu que tinha ganhado Campeão É? Ah, não, não Mas era pra ser campeão, rapaziada Vocês estão ligados Era pra ser campeão, mano Porque Não, não, não Porque ele acertou um Acertei dois Não, as regras eram essas Você já sabia quais as regras Valeu, rapaziada Até mais Tchau, tchau Tchau